Uma história bastante interessante até, viu? Isso aconteceu porque eu acho que eu tive muita persistência e acreditei num sonho. Um sonho até na época eu posso te falar, coloquei tudo em risco, o pouco que eu tinha para poder realizar. Trabalhei, sim, 15 anos de representante comercial no norte do Paraná, com grandes empresas do segmento moveleiro, e foi em 1995, eu iniciei a notável aqui em Ampere. Até de início era para acontecer no norte do Paraná, que eu residia em Londrina, tinha bons contatos com o meio moveleiro daquela região, daquele corredor, que você pega de Londrina até Maringá, Arapongas, Carana. Enfim, aqui que eu encontrei, talvez, ou houve uma promessa melhor, que me confortou um pouco melhor para iniciar as atividades industriais. Na época, poucos recursos. Meu pai, minha família, tinham aviários de frango, e meu pai, já cansado, desativou, parou com a criação de frangos, e eu aproveitei aquela estrutura para começar a notável. Dentro de um aviário de frango, com 600 metros quadrados, cinco funcionários. Isso tudo já era praticamente em 1996. Aí, fazendo um estudo, nós entramos na linha de Rakistans. E hoje nós ampliamos mais, temos outros segmentos também de produtos que nós fabricamos. Enfim, de 97, 98, a notável já começou a respirar com saúde, e ali foi gradativo, todo ano um crescimento bem significativo, e chegamos onde estamos hoje. A notável hoje, ela tem um mix de produto grande. Como o Vianir colocou, iniciamos com racks, posteriormente com estante. Hoje nós estamos na linha de dormitórios, estamos na linha de multiusos, que a gente fala, são armários, tanto para a área de serviço, como escritórios, e propriamente para quarto também. Temos uma linha de utilitários, que é uma linha branca, para fornos, micro-ondas e tal. Então, assim, o mix do produto aumentou muito. A gama de produto hoje, da notável, chega na casa de 30 produtos. Se nós somarmos as cores, e cada produto tem 3, 4 cores, isso vai para 120, 130 produtos, que é ofertado hoje para o nosso cliente. A notável, nos últimos anos, ela veio se modernizando dia a dia. Nós acompanhamos muito a tecnologia, a nossa tecnologia, ela é brasileira, nacional, e também trazemos máquinas alemãs e italianas nos últimos anos, que são maquinárias de ponta hoje. Podemos falar que temos de móveis, segmento moveleiro, é uma das líderes, que é a Roma, que é a SCM. Hoje, nós passamos aí dos 27 mil metros de área construída. Temos, que nem o Aristânio colocou, máquinas, tecnologia de ponta, no segmento moveleiro, a nível mundial. Não estamos atrás de ninguém. Uma empresa que, hoje, com 18 anos, nesses 18 anos, ela nunca teve um ano que ficou deficitário. Todo ano, nós sempre com resultados positivos. Nós sempre fizemos a coisa com muito planejamento, com muito estudo. E, claro, não foi feito assim, capitalizado, tudo com recurso próprio. Sempre buscamos também. Hoje, o nosso endividamento é muito pequeno, praticamente está desaparecendo o endividamento. Mas tivemos, sim, que buscar em alguns agentes financeiros recursos para poder investir. Resumindo, nós temos bastante tecnologia, foi investido muito e trabalhamos com produtos seriados com alta produtividade. Legenda Adriana Zanotto .